Nesse porra! Me dá um abraço! Nesse porra! Ladrãozinho, seu ladrão! 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 Seu ladrão! E ó, tô de volta, hein, seu desgraçado! As elites, amigos! Uma temporada inteira Nesse porra! Nesse porra! Daqui eu não saio mais! Nem adianta! Nem tem segurança! Sai! 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 Já que não teve Nesse porra! Eu vou caminhar!